Eu quero me dirigir aqui especificamente a todos vocês, senhores vereadores, porque tenho recebido alguns pedidos da comunidade, especialmente no sentido de saber quando que vai ser terminada a manutenção das câmaras de vigilância e de segurança de Jaraguá do Sul. E aí me dirijo especificamente ao líder de governo, o vereador Pedro Garcia, para que o senhor possa trazer uma informação para a gente, porque o que está passando para a comunidade é de que há um jogo de empurra nessa manutenção. A gente sabe que em determinados momentos não havia financeiro para ser feito isso e em determinado momento esta casa, a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul disponibilizou recursos para que se faça isso. Quando não tem recurso, não se faz. E quando tem, também não se faz. Então, eu posso afirmar, desde já, que a impressão que a comunidade de Jaraguá do Sul tem é de que isto é um logro inconsistente e um tapa na cara dessa sociedade que trabalha, que faz as coisas acontecerem e que, de repente, fica à mercê da falta de interesse ou de competência. Então, eu gostaria de buscar alguma resposta plausível para a comunidade, para que a gente pudesse, imediatamente, não é esperar muito tempo, não, fazer com que isto comece a funcionar, porque Jaraguá do Sul não merece esse tipo de situação. Então, então... ... ...